Fala Orques, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, tô testando cenário novo pra ver se fica tudo certo pros próximos vídeos Lembrando que a gente tá chegando 200 inscritos, então eu vou fazer aquele vídeo especial só pra gente Mas é de gameplay, tá? Continuação aí Sempre quando tem uma missãozinha lá no mapa, fica um negocinho amarelo Você tem que ir lá, velho Dá só pra ele, né? É Vai sentir Se necessário, nós podemos comer você, você é o mais frio Eu senti Lenny e Bill a procurar e eles não encontram nada Lenny é mais gosta de ler do livro do que a procurar Bill é um fã Apenas essas montanhas estão cheias de jogo que quer ler, não é por que eles encontram E aí Ele vai ficar com isso Vamos ter que achar algo Vamos lá, Arthur Espera um segundo Hold on Aqui Você vai precisar de algo de necessidade Assortado, salvo E Salvo Estarvimento vai ser preferível Vamos lá Vamos lá Você não pode ir, olha a mão Eu não posso ficar aqui ouvindo você Por que ele fez isso? Come along Here, take this I can't use it and you'll have to Oh, you're joking Use a gun And we'll scare off every animal for miles around You're never too old to learn I imagine Come on This way Esses caras vão caçar só de boa, não pode fazer barulho, né? Que loucura! Comeu esses miúdos sortidos aí. Tem porcura ainda no ar. Tem porcura ainda no ar. Isso não é um ar, mano. Onde é que é? Deu corrigo, por acaso? Deu corrigo, por acaso? Olhos de ar aqui. É pra ver o Hassen. Ele deve cheirar, sei lá. Não entendi que ele consegue ver o rosto. Então, já tô sentindo o cheiro do churrasco. Agora pro outro. Ele tá cheirando agora. Pra ver o rastro. Mais churrasco. Sob ar para o cavalo. Será que se fosse outro cavalo, o cavalo iria conseguir levar outro cavalo? Mais um. Acho que nunca saberão. Graças a Deus. Pronto de ir para trás quando você está. Vamos lá. Vamos ir para trás. Pronto. Boa trabalho, Arthur. Chegamos. Chegamos. Churrasco. Apertura miserável. Vamos lá, Alves. Pegue essas para o Pearson. Obrigado por me mostrar como usar o bote. Eu só te mostrei um pouco. Tem uma vida de prática para o Master. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Apenas derrubando. Que surpresa. Tivemos um rato com um rat loiterando em uma cozinha. Tem alguma forma de gritar um amigo? Eu me sinto que não falamos há dias. Eu faço o máximo para evitar você. Ah, ele me ama realmente. É um cara de tristeza de mostrar uma ficção. Não, não é. É um cara de tristeza. 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 O que é isso? Navey rum, senhor. É a única coisa. É a única coisa. A única coisa. É que você está dizendo, Daz. Parece que tenha feito um abraço para você. Você vai arrumar a mão, Charles. Vamos encontrar em alguns dias. Você pode me ajudar com a pele, Sr. Morgan? É mais fácil se faz isso juntos. Eu vou conseguir a pele, você? Você sempre é uma das brincadeiras, não é? Isso realmente não é um trabalho para um homem com a mão. Eu vejo vocês dois depois. Você pele a pele se derrubar no chão. Que massa, cara. E caloço. Tomo. Tem fome já. É isso aí, Orcs. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.